Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O Martins agora resolveu ficar mais cauteloso O Martins gosta de estar no chat, né? Eu já me liguei que ele gosta de deixar a galera nervosa Ele gosta de deixar a galera nervosa O Martins é da minha turma Bota pressão no chat O cara fica muito puto Xala, xalalalá Eu quero a Tia Mara, hein? Nossa senhora, velho Declarações aí no XU Vai rolar a trocação de tiro ou não Vamos ver o que vai acontecer Pegou o surpreso do Martins, hein, mano Pegou o surpreso do Martins Que a Filev ele levou a melhora aí Conseguiu empatar Conseguiu respirar Vamos ver o que vai acontecer Será? 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 Aquela declaração Depois da declaração tomou um HS Nossa, o Cafai tá muito medroso O Martins tá piruando na frente dele Ele não faz nada O Martins realmente tá esperto Ele tá se movimentando muito Nossa senhora E a hora E HS Ele virou o jogo, mano O Cafai virou o jogo Com o HS muito lindo, velho Martins, ele quer jogo Quer sangue Ele não tá ligando Realmente foi um tiro muito bom ali do Cafai O Martins, ele tá se movimentando muito bem mesmo no mapa Tá dando as armas Ele tá se movimentando bem, cara Sim Ele tá batendo no ponto cego do mapa A sorte é que o Cafai já treinou muito esse mapa hoje Ele já tá consciente disso Realmente o HS muito lindo ali, galera Caçam de tiro pra te a frente Não deu Carflyer cumpriu vantagem, hein, galera Carflyer cumpriu vantagem, hein, galera Carflyer cumpriu vantagem de dois Quem diria Martins na beira do penhasco E vocês já tão sabendo, né Na beira do penhasco, galera Mais uma kill E é GG Fire no chão Fale O que é isso? Não tem mais um minuto E acabou Nossa 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 Nós somos franceses Não tem tempo que eu me faltava Valeu, Cafai É Castigado Martins Realmente o Cafai Deu uma riva... Uma riva... Nossa Me gaguejei aqui Gaguejei Deu uma reviravolta aí Na bagaça, velho Já, já Vai ter mim Fica a fly